Fala galera do youtube, beleza? aqui é o SNR Games da Arthas e mais um vídeo pra vocês discarem eu tô aqui na frente da casa abandonada né e vamos lá né vamos continuar explorando o mapa aí a gente tá fazendo uma exploração muito louca exploração nada a ver né explorando um lugar aí já que a gente tem que ir pra lá ó mas eu tô explorando toda a área aqui é bom fazer isso né galera, vamos dar uma explorada aí a gente pode descobrir outras coisas e descobrir todos os locais né a gente tem que abrir todo o mapa mesmo então vamos lá, vamos descobrir os locais aí aqui vai ter uns gigantes que eu vou matar uma caverna pra lá, outra caverna pra lá eu vou fazer isso aí agora, depois eu volto e vou lá na... onde é que é a missão mesmo né ah tem dois grandão aqui ó ô grandão para de se mexer faz favor tome o cara ficou andando pra lá e pra cá velho, que que é isso tá, vou pegar isso aqui, não sei se vou usar ou vou pegar né tá, matemos dois gigantes ah, isso aqui é um pouquinho raro né não tá bom uma fogueira apagada aqui um mega bauzão, vamos ver se tem algo que preste né da eric burkler, eu não sei se vou usar isso aqui pra alguma coisa não essa... apesar de armadura não pegar porque... é, é tá, tem uma caverna ali, tem uma caverna lá deixa eu ir pra lá primeiro primeiro que eu vou pela borda né, ó tem um negócio de dragão ali que eu já fui né então vamos descobrir as coisas que a gente não descobriu ainda ó, tem uma caverna ali tem uma cabaninha pra lá também tem uma água muito louca aqui ó, aparece uns pedaços de mamute morto ali a caverna aqui, eu nunca vi essa caverna velho podia entrar pra ver o que que tem lá mas eu não vou fazer isso não porque tem muita missão aleatória velho caraca mas chega de missão aleatória né vamos seguir a missão do jogo aí eu tô fazendo coisa demais, eu tô explorando o mapa vamos lá né vamos lá, tem uma cabaninha ali ó e aí pra lá não tem mais nada pra descobrir né eu já achei o minério aqui de cara ó interessante aqui galera, que eu descobri tudo em volta mas não descobri essa cabana ali ainda então é bom eu descobri ela logo, depois eu posso voltar e fazer os outros bagulho aí opa, tem um ursinho bomba aqui ah ursinho, que isso até o bichinho se levantar pra querer me acertar já era né ó, tem um livro que eu não li aqui ainda velho light armor quando é que eu vou subir de nível? tô quase lá né tô quase subindo de nível ó, aparentemente um cara morreu aqui né o urso devorou o malandro caraca aqui não tem nada são as roupas tem um baú aqui ó o que que temos no baú vamos ver, vamos ver, vamos ver mais um mapa de tesouro engraçado eu peguei dois mapas de tesouro não olhei nenhum até agora né eu nem sei quantos mapas de tesouro eu tenho velho eu acho que eu peguei só o primeiro né eu não lembro agora deixa eu ver ah esse aqui eu sei onde é esse eu sei lá no farol esse aqui ah esse aqui é difícil velho esse aqui é difícil mas eu sei onde é que é mas é bem complicadinho de encontrar esse aqui putz isso aqui eu não faço a menor ideia eu não me lembro onde é que é esse aqui esse é o último se não me engano né é o último é o mais difícil eu tenho que encontrar o número 2 mano eu tenho que seguir a ordem né encontrar o número 2 eu já fiz o número 1 eu não lembro se eu fiz o número 2 aí depois eu faço o número 3 quer dizer eu não sei se eu preciso seguir a ordem eu não preciso mas né é meio difícil de encontrar os negócios e não seguir a ordem né vamos seguir para lá para o nosso objetivo né temos milhares de silva aqui no caminho tem uma caverna para mim achar ali ó aproveitar que eu tô aqui né vamos lá vai aparecer mais um dragão má também porque né tô boladão posso matar tudo que aparecer tem um um fox ali não vou dar muita bola não opa o ursinho aqui caraca eu matei o urso com uma flechada só poxa tá bom né o que temos aqui a caverna ali tem um outro lugar para explorar lá também tá mas eu pra lá não vou tem que ir pra lá ó como é que eu vou encontrar aqui aaaah eu conheço esse lugar tá esse cara tem que vir depois eu nunca descobri esse lugar ainda caraca véi tem que vir pra cá ó nessa direção tá a nossa caverna que a gente tem que encontrar né o que que é isso aqui ah tem um malandro aqui um caçador aaaah os caçadorzinhos tomando banho eu posso roubar as roupas dele se eu quiser caraca isso é muita sacanagem véi tá a caverna que eu tenho que ir pra lá tá pra lá né vamos lá vamos parar de perder tempo vamos correndo 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 tá mas se a caverna tá pra cima vai ser complicado de chegar né tá mas se a caverna tá pra cima tá aí Ah, não tá pra cima não, tá aqui embaixo, ó, eu acho Eu acho, né Tô malandro na estrada aqui Oh, malandro Tu veio da onde? Que que é tu? Tô malandro na estrada por quê? É eu, hein? O cara do nome da estrada, velho Qual é que é? Tá, aqui só tem mais as cavernas pra achar, né Tá, tem um lago aqui Cadê a caverna? A caverna tá aqui, ó Tá, tem mais algum lugar pra ir? Não, só essa caverna aqui mesmo, né Vamos lá então, né Vamos lá fazer a missão dos Missão dos companions, é isso, né Tem que encontrar algumas paradas aí Ah, esse lugar aqui vai ter uns malandrinhos Ó, tem uns caras ali, ó Já vai ter uma flechada já Tá, o cara já me viu Deixa eu botar uma outra flecha aqui Ah, eu vou botar essa daqui Essa daqui é só um negócio muito doido Muito doido, muito doido Ela explode Nossa, caraca Caraca Tá, lá temos dois malandros aí Cadê uns pedaços da tia? Ah, tá aqui, ó Os pedaços que sobraram Tão usando uma roupa de mercenário Não me interessa O Silver Hands Ele sempre carrega uma poção de cura, né, galera Poção de cura De cura Curar Poison Porque Não vou pensar que não Porque eu vou abrir esse lugar com um lockpick, né Porque eles têm medo de se tornar lobisomem, né Eles são caçadores de lobisomem Então eles têm medo de se tornar um E eles sempre carregam uma poção junto Pra eles se curarem Cas alguém tem de transformar eles em lobisomem Muito louco isso, velho Muito doido Olha que o malandro andando pra lá, pra cá Eu tenho vários caras aqui Esse aqui é bem grande Olha o tamanho disso aqui, velho O caro é gigante aqui Explode mais um Tem um cara lá, ó Vou deixar ele pra lá Deixa eu vir aqui pegar o item primeiro Eu acho que tem um baú aqui Deixa eu ver Ou não também, né Ou não Ó, eles sempre têm uma poção de cura de zeze Porque eles têm medo de ser Transformados em lobisomem, né Ah, a filha da mãe não enxergou, velho Nossa senhora Mulverizei o maluco Silver Longsword Tá, ali tem um monte de água Será que tem uma coisa lá embaixo? Eu vou dar uma verificada, né Eu sei que eu tenho que ir pra lá Mas eu sei que tem como voltar daqui também Ó, tipo uma prancha Tá, aí já que eu posso Posso andar livremente dentro da água, né Porque tem um negócio ali que tem respiração Vou dar uma investigada Quem sabe eu não encontro o baú aqui embaixo Eu nunca prestei muita atenção nesse negócio de água aqui, não? Porque isso aqui demora muito, né, galera A gente explorar esse negócio aqui dentro da água Bem demorado Então eu nunca Eu nunca faço muito essa exploração da água aqui Ó, achei uma caverna totalmente sem querer aqui, ó Achei uma caverninha do tesouro aqui, ó Um buraco que vai pro nada Um termo amaduro que, né Pra mim, no momento, é bem inútil Vai ter umas poçãozinhas aí Tá bom, tá bom, né Achei um negócio sem querer aí Tá legal Não dá pra andar mais rápido na água Andar, nadar, sei lá Chame como quiser, né Mas não dá pra ir mais rápido Tem uns peixinhos aí Salmão, salmão não Tá, e aí Não tem mais nada? Aparentemente não, né Aí eu caí ali, ó Então aqui não tem mais nada, né Não Vamos voltar, então Se você quer prender um pouquinho de tempo ali, galera Mas, né Pelo menos achei uns itenzinho aí Como eu sempre falo, né Sempre explore em tudo Deem uma olhada em tudo Tá, não tem mais nada Vamos seguir pra cá, então Eu acho que é pra cá, né Ó, tem um cara ali, ó Nossa, cara O cara explodiu, velho Eu nem vou andar em modo sneak, porque Porque eu já tenho o meu sneak no máximo, né E eu preciso tomar um pouco de porrada Pra não tomar porrada, os cara não vão O cara não vão aumentar meu Como é que chama? Meu Light Charmer, né Tá explodindo todo mundo Tá explodindo todo mundo Essa flecha aquela é explosiva, tá, galera Uma flecha bem diferente Ah, nossa O cara chegou correndo ali Deu ao lado, já Errou 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 e virou poeira, né Virou poeira Tá, se viram os longos hoje eu não quero Acho que eu botei todo mundo aqui, né Aquela armadilha de propósito ali Pra quebrar logo Aqui tem uma caverna pra cá Vamos matar os caras assim mesmo, né Vamos matar os caras assim na flechada Normal Não vou perder muito tempo, não Ó, tem uma amaranda aqui, ó Ó, já aumentei Light Armor Ah, fiz mais um explodir Já aumentei de nível Caraca, um monte de coisa ao mesmo tempo, né Farcraft Blade Eu vou pegar Eu vou pegar, não sei porquê Mas vou pegar Uma arma diferente aí Não é muito diferente, né Só tem um nome diferente Um baú aqui, ó Poção de pickpocket não me interessa Porque eu não vou roubar ninguém aqui, né Tá bom, pegou o dinheiro Agora tem que ir pra lá, ó Tem uma caverna pra explorar pra lá ainda Ó, pra lá, mas deixa eu vir aqui Aqui tem que enxergar bastante coisa Mas não tem nada pra lá, né Então vamos lá, vamos seguir aqui Opa, tem uns barangos falando ali Tome E aí, bugou o bagulho Bugou o bagulho Ah, matei todo mundo no sneak Eu não ia fazer isso Mas é muito mais fácil assim, né E esse cara aqui Não me deu coração Sem vergonha Ainda me deu coração pro mão dele Mas não tá nada não Eu já ganhei vários aqui, ó Eu tô ganhando vários esses negócios, né, galera Acho que eu já falei pra vocês várias vezes Mas eu ainda vou usar esses negócios ali De coração e pulmão humano Não só pra fazer armadura Eu já fiz as armaduras que eu queria, né Eu vou usar pra outras coisas Mas no futuro vocês vão saber o que é Por enquanto não Tem uns malandos conversando aí Deixa eu vir em modo sneak aqui Passar por baixo aqui, ó Se não me engano tem uma coisa aqui embaixo Não tem? Tem um baú ali, ó Tá, como é que eu chego ali? Ué Ah, não dá pra chegar ali, não? Ó, tá ali, ó Eu tô vendo, mas não consigo chegar Ah, aqui, ó Ah, espertalhão A opçãozinha de cura Já, já, né Já valeu ter vindo aqui Tá, isso aqui eu já tenho Vou pegar o dinheiro e já era, né Os caras não me viram ainda Porque eu tô tomando modo sneak, né Porque eu tenho um muffled Então eles não vão me enxergar Se eu ficasse invisível Vai ser muito mais fácil, né Vai ser mais fácil ainda Mas eu não tenho essa habilidade, né É necessário ser uma habilidade Ficar invisível Se eu só consigo isso com Com o mod Ou com a armadura bolada Não sei Enfim Eu não consigo ficar invisível Não dá nada não A gente vai matar os caras assim mesmo, né Acho que tem uma lana lá em cima, se eu não me engano Tá, pega o mozinho Tem vinho de baú Será que tem uma lana dormindo Ou será que tem uma lana acordada ali Ah, tem uma lana dormindo Tem uma lana dormindo Vai ficar fácil, né Não tem nada Tá, vou matar o cara que tá dormindo, né Nossa, o cara foi Explodido A flecha ficou cravada do malandro Tá bom, né Tá bom Não tinha um cara conversando aqui, não Deve ter mais uns caras aqui, ó Tem um cara ali, ó Tome Virou poeira Vou pegar essas iron Iron arrow aqui Não precisava, mas vou pegar Mas sempre tem alguns negócios que não precisa, né Tô cheio das flechas boladas Flecha explosiva Flecha do caralho E tô pegando flecha de iron Aí, né Aqui dá pra ter sido pra baixo se eu quiser Onde é que eu tava antes Né Vamos lá Deixa eu ir mó desnitir de novo Tem uma queda dada aqui Que eu não sei onde é que vai dar Eu não vou descer, não Opa Tem uma poção de cura Tem uma poção de estamina Tem um baúzito aqui Eita Bastante item de cura aí Bolado Tem um policão ali aqui Praticamente não, né Ah, aqui a gente tem lugar das gaiolas, tá Tá, eu vou descer aqui primeiro então Ó, tem um baúzão aqui Um baúzão escondido aqui, ó Tem uns caras Um bagulho louco ali É tipo umas gaiolas Que os caras Os caras lutam ali com os bichos Que doido Os caras aqui são meio malucos, viu Os caras do Super Hand São meio doidão Ó, peguei vários pedaços de armadura aí Posso vender e ganhar uma grana Ó, já vou sair dentro da Da Lugar ferrado ali, ó Eu sei que tem um monte de cara aqui Tá, vamos no modo normal mesmo Já vou abrindo essas jaulas aqui Ganhando um pouco de Experiência de Lockpick Cadê o malandro? Os caras não me viram ainda, véi Como que vocês não me viram ainda? Eu tô aqui no meio Caraca, esse cara é burro Ó, tô abrindo as jaulas Os caras não me enxergaram ainda Eu não peguei a chave, né Que eu quero aumentar meu Lockpick Então eu não peguei a chave O que você está esperando? E aí E aí O tio, a tua arma desapareceu Tá, deixa eu me bater porque né, eu tenho que aumentar o meu Tem que aumentar meu Light Armor Achei o explodir esse malando aqui Tem uns caras me atirando flecha, não tem? Cadê? Nossa Tá aumentando Light Armor, tá legal Credo Que loucura Tem uma espada aqui que não é desse cara Se vir o Wackzack, mas não vou pegar não Tem mais um cara atirando flecha em mim, não tem? Cadê? Ah, ele não tá atirando flecha, ele tá lá embaixo Tá, peraí Peraí, tio, deixa eu dar uma investigada aqui Enquanto a minha vida recupera um pouquinho, né? Ah, não precisa usar nada de cura Deixa eu ver Calma, maluco, calma, já tô indo aí Onde você está? Onde você está? Ah, aqui é a parte de cima, ó A parte de cima, onde eu estava antes Aqui tem uma coisa Ah, o líder, o líder tá lá embaixo Cadê o líder? Tio, não tô te vendo não, hein Onde você está? Ah, ele tá ali embaixo Tá, peraí Tem uma coisa aqui? Não Ah, vamos matar o malandro, então Acho que agora a gente pode trocar de arma E usar um pouco o nosso porretão do Sauron, né? Vamos abrir essa jala aqui E vamos sair na porrada com o malandro Vamos lá O que? Tu me encontrou? Não, tio Eu te encontrei Tome Já morreu, já Já era Nossa, deu um pisão na cabeça do cara Caraca Já foi Acabou A gente acende gold Wolf Clark Bora, vou pegar, né? Ah, tem um baú que eu não peguei ali Para identificar os bagulho que eu preciso pegar Este visor eu já vou pegar Porque eu vou usar para decoração É, ó Tem um baú ali Que eu não abri ainda Que é o que eu tenho que pegar, né? Tem a chave que eu não quero Proçãozinha de cura O que temos aqui? Ah, fragmentos de... Tá bom Vou voltar para a isla Muito bom Tem que sair deste lugar, né? Já deu tempo do vídeo aí Acho que já deu tempo Mas eu tenho que sair deste lugar, né? Olha, tem uns caras mortos aqui, velho Caraca O maluco matou os próprios colegas dele É isso mesmo? Eita, porra É tipo uma arena de lutos aqui, né? Se é verdade, você é muito doido, velho Tem um vampire dust com o cara? Por quê? Não faz nem sentido isso Tá, vamos voltar para cá, ó Eu já podia terminar o episódio aqui, tá, galera? Mas... Como eu... Como eu quero terminar Matando os malandros Matando os malandros Eu não saio daqui, né? Eu tenho que sair deste lugar Então eu vou sair daqui primeiro Depois que eu conseguir sair Eu termino o vídeo, né? Matia, desculpa aí Que eu fui explodida Ah, tem um cara ali Tando atirar a flecha em mim Vagabundo Tá desviando, é? Desvia agora Desvia agora Sem vergonha Tá bom Ah, essas civil orgulhos hoje Eu não quero, velho Tem umas espadas aí Dos mods Que eu botei Que são muito feias, mano Caraca As teus words também não Ah, eu acho que deu, né? Ó, eu vou vir pra cá, ó Ali, tinha um baú que eu peguei Tinha dois malandros ali Que eu matei Ela é a saída, ó Eu só vim pra cá Descer por ali Isso aí, ó Aqui é a saída, ó Ó, eu caio aqui, ó Daí eu caio pra cá, ó E aqui foi de onde eu vim, né? Aqui é o começo da fase Bom, eu vou sair Daí vamos terminar o vídeo, né? Bom, galera Lá de fora aqui E... Esse vídeo ficou um pouquinho maior, né? Porque... Fiquei explorando o mapa aí E depois eu vim pra esse lugar E achei que esse lugar não era tão grande Mas... A gente terminou Mais uma... Mais uma área aí Então é isso Espero que tenham gostado Se gostou deixa o like Se inscreve e compartilha E nós estamos juntos sempre, beleza? Valeu Falou E... Cano E... E aí